O curso Geração Milionária do Felipe Saudate, ele não funciona? Confira aqui nesse nosso vídeo de hoje. Se você está em busca do Geração Milionária, está querendo aprender a como ganhar dinheiro pela internet, fica aqui nesse nosso vídeo se você conhecerá se esse curso Geração Milionária é o que você realmente procura. Aqui você conhecerá se o curso Geração Milionária do Felipe Saudate é bom, se funciona, se te trará algum resultado, se vale a pena mesmo e também se o criador dele é sério e tem experiência e credibilidade no assunto. Então o objetivo desse nosso vídeo é justamente responder a estas indagações acerca deste curso. E esse talvez seja um dos melhores cursos que vai te ensinar a como ganhar dinheiro em casa, ao qual o mercado tanto estava esperando. E depois de muitas pessoas estarem em busca de como ganhar dinheiro pela internet, o Felipe Saudate, por vasto conhecimento sobre o assunto, decide lançar o curso Geração Milionária, ao qual está mudando a forma que as pessoas ganhem dinheiro. Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre quem é o Felipe Saudate. Bom, ele já tem mais de 31 anos e é casado e também pai de uma garota. E adora trabalhar com vendas, principalmente na internet e também com marketing digital. E ele conta um pouquinho da sua história, que ele já passou por diversas empresas e em todas elas ele trabalhou na área comercial, sempre batendo as suas metas e por isso ele teve vários reconhecimentos de melhor vendedor do seu setor. E ele acabou criando esse curso para alcançar a maior quantidade de lares, possibilitando um investimento em retorno reais a tantas famílias que precisam. Sem falar que é com certeza a sua melhor opção para você iniciar os seus ganhos na internet, mesmo sem experiência e apenas com o seu celular. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre Geração Milionária. O que tem dentro desse curso? Bom, ele foi dividido em 8 modos, ao qual você vai ter ganhos garantidos, vai aprender a montar a sua estrutura, vai ter aulas sem complicações, além de ter um suporte também pelo WhatsApp. Vai ter também um treinamento semanal, parceria vitalícia, vai aprender a fazer a sua primeira venda e também vai entrar nos produtos ocultos, ao qual o Felipe tem dentro da plataforma. E o curso Geração Milionária, ele tem alguma garantia? Calma, mesmo se você não gostar do curso ao qual o Felipe Saudades tem a total convicção que isso não irá acontecer, você terá 7 dias para pedir o seu reembolso sem problema nenhum. E como investir então no curso Geração Milionária? Para você poder investir nesse curso, basta você clicar nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. E no botão de compra dentro do site oficial, você será redirecionado para a plataforma da Bripe, que é uma plataforma segura de transações online. E você receberá um login e senha no seu e-mail para você ter acesso ao seu curso. E o valor dele é tão baixo comparado com o que ele entrega, que esse curso poderia facilmente ser entregue por mais de R$ 500. Mas calma que esse não é o valor dele. O Felipe Saudades, ele fez uma condição especial. Comprar o Geração Milionário na OLX ou Mercado Livre, será que vale a pena? Sempre é bom lembrar-me, se você for comprar de qualquer fonte que não seja de site oficial, você terá grandes riscos de receber o produto falsificado, com aulas faltando, não vai ter o suporte do Felipe ou até mesmo não receber o produto e ficar no prejuízo. E depois de você ver tudo isso referente ao curso Geração Milionária do Felipe Saudades, você viu que ele é de extrema importância caso você queira crescer o seu negócio. E viu que ele não vale a pena caso você não queira dar os primeiros passos, pois você terá todas as ferramentas necessárias para aprender a como ganhar dinheiro na internet. Então, para você adquirir agora mesmo o curso Geração Milionária, basta você clicar nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo.